Fertilização in vitro para você, mulheres que já têm 38, 40, 42 anos. Em nossa prática, hoje, o mais frequente é termos pacientes nos visitando com 37, 38, 40, 42 anos. Sabemos que a idade é o maior fator prognóstico para esse resultado. Então, esses pacientes precisam realmente de cuidados muito específicos. E sabemos que o mais importante são 3 ou 4 pontos que eu quero comentar hoje com vocês. E sempre começamos pensando na qual é o potencial que essa paciente pode ter. Avaliamos isso juntando alguns fatores como a reserva ovariana, os antecedentes. Em nossa prática, hoje, o mais frequente é termos amigas que nos visitam com 37, 39, 41 anos para que consigamos ajudá-las para engravidar. E sabemos que a idade é o principal fator para que elas consigam uma gravidez. Então, quanto maior a idade, mais importantes são os cuidados detalhados e individualizados nessas pacientes. Alguns pontos que eu quero comentar com vocês são, por exemplo, os de identificar qual é o potencial dessa paciente. E como sabemos isso? Sabendo a reserva ovariana, combinando com a idade e talvez outros fatores de antecedentes que nós possamos juntar para entender e poder falar para essa paciente quais são as expectativas. O segundo ponto é identificar onde podemos agir para melhorar as chances de gravidez. Como, por exemplo, suplementação alimentar, técnicas complementares durante o tratamento de fertilidade, cuidados no fator masculino, que quando sabemos que o menor potencial dos óvulos e que cada vez ele vai diminuindo com a idade, nós sabemos que esses óvulos precisam ter a maior chance e darmos essa chance com os cuidados masculinos também nos ajuda a ter maiores e melhores resultados. Outro ponto importante é individualizar quando vamos estimular. Mulheres de 37 anos têm um perfil hormonal totalmente do que uma mulher de 40. Então, o tratamento para mulheres mais novas não será o mesmo que você terá quando tem 40 ou 42, 43 anos. Doutor, mas será que o melhor tratamento aos 37 funciona igual aos 40 ou aos 43? Não vai funcionar igual, porque são mulheres que estão em momentos diferentes e que têm perfis hormonais diferentes. A individualização, tanto no início do tratamento como durante o tratamento, faz sim diferença no resultado final. A maneira de estimular é o que nós vamos definir também durante esse processo. E um outro ponto vai ser planejar a melhor estratégia. A estratégia, que seria um ponto final onde vamos definir onde agir inicialmente, como vamos estimular, como vamos finalizar o tratamento, como por exemplo, fazer biópsia dos embriões ou não, o que está totalmente ligado à reserva ovariana, à idade, antecedentes e prognóstico, ou seja, o que esperamos, são todos os detalhes que vamos definir junto à nossa paciente. A estratégia inclui tudo isto e discutir com a paciente o nível de esforço que eu preciso para ter os melhores resultados em chances de gravidez. Será que uma única captação aos 37 é suficiente? Talvez sim. Será que uma única captação com poucos óvulos aos 42, 43 é suficiente? Tudo isto deve ser discutido e planejado junto ao teu especialista para que nós possamos chegar ao melhor resultado e às melhores chances de gravidez. Os tratamentos de pacientes que com maior frequência fazemos hoje em nossa clínica são aquelas de 38, 40, 42 anos. Sabemos que a idade é o principal fator no prognóstico desses tratamentos e é por isso que elas nos procuram para uma maior individualização e um melhor aproveitamento para ter os melhores resultados. Todos os detalhes são importantíssimos nesses tratamentos. Tanto a avaliação inicial com a reserva ovariana, antecedentes e prognóstico é o mais importante para escolher a melhor estratégia para obter os melhores resultados. Então os tratamentos perto dos 40 anos, mais de 37, 43, 45, é importantíssimo avaliar a reserva ovariana, perfil hormonal e todos os detalhes que possam te ajudar a que nós tenhamos melhores resultados. Se vocês estão em tratamento ou têm dúvidas, deixem seus comentários que eu sempre leio e respondo para compartilhar com vocês. Obrigado.